Você já parou para pensar como as decisões do CAF impactam na tributação da sua empresa? O quão complicado é acessar os recursos e andamentos do site do governo e como é difícil cruzar os dados do Tribunal Administrativo? Aqui no Jota, nós desenvolvemos uma ferramenta para prever o resultado de processos em andamento no CAF e para facilitar a sua vida na hora de analisar o contencioso tributário da sua empresa. Continue aqui e eu vou te explicar o que é e como funciona o CAF Previsível. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Jota. Eu sou o Fernando Melo, cofundador e diretor do Jota Labs. E hoje eu estou aqui para explicar a vocês sobre como funciona a nossa ferramenta CAF Previsível. Mas, antes de tudo, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Fique ligado na nossa programação, pois há muita coisa boa vindo por aí. O CAF Previsível é um modelo de aprendizado de máquina que semanalmente gera predições sobre as chances de contribuintes ou do fisco vencerem os processos em andamento lá no CAF. As predições variam de 0% a 100% e olham para a próxima decisão do CAF. Quanto mais próximo de 100%, maior a certeza de vitória do contribuinte ou do fisco. Como a gente aprendeu lá na escola, quanto mais próximo de 50%, mais incerto. Imagine que uma previsão de 50% é como se a gente fosse jogar uma moeda para o alto. A chance de dar cara ou coroa é a mesma, completamente aleatória, não é mesmo? Aqui no Jota, nós recomendamos uma linha de corte que proporciona um maior acerto nas predições. Atualmente, o corte sugerido por nossa equipe de cientistas de dados é considerar que o contribuinte vai ganhar quando ele tem mais de 68% de chances de vitória. Nossos testes mostram que esse threshold, no jargão em inglês, é o mais eficiente de todos. Com essas regras, atualmente, o algoritmo do Jota acerta cerca de 8 em cada 10 decisões. Como a maioria dos casos é profísico, o acerto nessa categoria é maior. Nossa equipe luta diariamente para acertar cada vez mais os casos gerais e, especialmente, os casos pró-contribuinte. Mas afinal, como funciona o nosso algoritmo proprietário? O primeiro passo é uma classificação constante dos acórdãos que são julgados semanalmente pelo CARFA. Pense em uma coisa. O CARFA poderia decidir de um jeito há 10, 5, 3 anos atrás e ter mudado seu jeito de decidir mais recentemente. A máquina vai aprender olhando para um certo recorte temporal. Atualmente, nós olhamos para os últimos 6 meses de decisões. A primeira classificação é automática. O modelo criado pelo Jota atribui probabilidades de o caso ter sido decidido por unanimidade ou por maioria, de ter sido provimento total, parcial ou negar provimento. O Jota prefere dividir as várias decisões dentro de um mesmo acórdão em diferentes linhas na nossa matriz de classificação. Isso significa que não atribuímos um único resultado para cada acórdão. Em nossas análises, já descobrimos que a maior parte dos casos tem entre 2 e 3 decisões. Mas encontramos acórdãos com mais de 20 decisões diferentes. Já imaginou? Se todas as decisões estiverem na mesma direção, elas serão registradas como provimento ou negar provimento. Mas existem casos em que uma parte do acórdão tem o provimento negado e outra parte recebe o provimento. Depois dessa classificação automatizada, uma equipe treinada faz a checagem para preencher manualmente aqueles casos com pouca chance de acerto no automático. O segundo passo é usar o Machine Learning ou o aprendizado de máquina para prever os casos que ainda não têm decisão. Primeiro, nós dividimos essa base em que conhecemos o resultado dos julgamentos em dois grupos aleatórios. É como se tivéssemos um jarro cheio de bolinhas de duas cores diferentes. Selecionássemos uma parte e colocássemos em uma bacia. Selecionássemos outra parte das bolinhas e colocássemos em outra bacia. O primeiro grupo se chama grupo de treinamento e o segundo, grupo de teste. No grupo de treinamento, a máquina olha para as várias características que temos para os diversos casos e vê qual é a melhor combinação dessas variáveis para acertar a predição dos resultados. Para isso, usamos um modelo de árvore. Vamos voltar ao exemplo das bolinhas. Imagine que queremos prever se elas são vermelhas ou amarelas. Imagine que temos informações para milhares dessas bolinhas. Além das cores, medimos o tamanho de cada bolinha, peso, material, textura, etc. Existem variações de todas essas características em cada bolinha individualizada. Mas existem características que são associadas mais com um tipo do que com outro tipo de bolinha, por conta da forma como elas foram produzidas. São justamente essas diferenças sistemáticas e não aleatórias que o modelo vai tentar encontrar. No grupo de treinamento, a máquina sabe se cada bolinha é de determinada cor. No nosso caso, vermelha ou amarela. Ela começa então a fazer árvores aleatórias. Digamos que, em uma das tentativas, a máquina comece com o peso de cada bolinha e descubra que 500 gramas é a melhor divisão entre os dois grupos. A partir disso, ela vai para o próximo galho da árvore e olha para o tamanho e descobre que entre as bolinhas acima de 500 gramas, qual é a melhor divisão de tamanho para saber se a cor da bolinha é vermelha ou amarela. Abaixo de 500 gramas, a máquina faz a mesma coisa. Depois, ela vai para a próxima característica e assim sucessivamente. Ocorre que essa primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão não são as únicas combinações possíveis, não é mesmo? Só com o poder computacional é possível testar as bilhões de combinações aleatórias até encontrarmos a melhor combinação para prever o resultado. Depois disso, nós usamos esse aprendizado todo para checar na base de teste se o grau de acerto é alto. Na base de teste, a máquina esconde o resultado real, se a bolinha é vermelha ou amarela, e dá uma predição, com um percentual que vai de 0 a 100%. Depois disso, é possível checarmos o grau de acerto na base de teste considerando as melhores fases. Muitas vezes, usamos a taxa de 50% para definir se a predição vai para um lado ou para o outro. Mais de 50% é a chance de ser bolinha vermelha. Menos de 50% é a chance de ser bolinha amarela. Mas isso não é obrigatório. Como eu disse anteriormente, a linha de corte mais eficiente para o modelo do CARF é acima de 68% de chance para declarar a vitória do contribuinte. Pois bem, depois de muitos testes, quando o modelo está confiável, é possível jogar esse aprendizado todo para os casos novos. É como se fôssemos fazer a predição em um novo jarro completamente diferente de bolinhas. Ou, no caso do CARF, em novas decisões do tribunal. O treinamento do modelo do CARF previsível é feito em intervalo de alguns meses, quando novos casos são inseridos naquela nossa base de treinamento. É claro que no CARF não olhamos para tamanho, peso ou cores das bolinhas, não é mesmo? Na nossa predição, consideramos variáveis como velocidade do processo, velocidade nos últimos 30 dias, quais tributos estão sendo discutidos, em que sessão, turma ou câmara, tempo desde que o recurso entrou no CARF, assunto, além de outras variáveis características do processo. Dessa forma, a máquina é capaz de formatar as suas bilhões de combinações e achar aquelas que maximizam os acertos. E é por isso que nós contamos com você, nosso cliente, para pensarmos em novas características que podem ser usadas na predição. E também para acompanhar bem de perto o nosso grau de acerto. No Jota, a gente acredita que o CARF previsível é uma ferramenta essencial para planejar os próximos passos da sua empresa. Quer testar e conhecer todas as possibilidades do CARF previsível? Solicite uma demonstração neste link que está aqui na tela, ou aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Um forte abraço! Obrigado por ter nos acompanhado.